Música 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 Pô, sei, é isto que o Flash hoje veio fazer Trouxemos o cabo-snope Para aprender uns toques Daquilo que é a nossa aqui zomba Já conseguimos perceber que o cabo-snope não risca Ainda não, mas vou riscar Música Agora bem-vindo ao Flash. Obrigado Música 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 Olha, é um dos alunos que eu já tive aqui Que menos trabalho está a me dar Ao contrário, ele me trouxe mais novidade Que é o corpo leve Ele é compreensivo Está a dominar o espaço com muita facilidade O que é que esperas desta aula de dança cabo-snope? Espero que seja fácil em primeiro lugar E que seja bom, agradável Porque eu gosto de dança, né? Eu sempre dancei, mas aqui zomba Sempre vi, né? E aí, às vezes eu estou numa festinha E coisas do gênero Se alguém pedir para dançar eu digo que não sei E as pessoas acham que eu estou a mentir Então, eu acho que aqui interiormente sei mais No físico ainda não Então vamos aprender hoje Por isso é que nós te colocamos este desafio De aprender alguns toques de Gizomba Será que hoje vais sair a dançar um pouco? Vamos tentar! Música 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 Olha, então boa aula para ti, Capso Vamos estar aqui a torcer e acompanhar Esta tua aula de hoje Vamos embora, vamos embora Música 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 Para quem nunca dançou Gizomba Quais são os passos essenciais da Gizomba? Para aprender A gingonça Em primeiro lugar que nos dá saída Não é que nos dá o acesso Até o encontro com a música Depois da gingonça Dominamos o retrocesso simples O retrocesso duplo E as saídas laterais Que são os movimentos anti-horários E movimentos horários E a partir daí temos a dança bem feita Música Como é que se fala da gingonça? Estou aqui nesta posição, não é? Vou sair em quatro tempos O rapaz trabalha sempre com o pé esquerdo Vai ser Um Dois Três Quatro Giro horário Dois Três Quatro Cinco Daqui faço os movimentos a seguir Que é o retrocesso simples Retrocesso duplo E as saídas laterais Giro anti-horário Giro horário O que é mais difícil assim para tu dançares? Acho que o mais difícil é fazer a ligação dos toques, estás a ver? Tu aprendes um pouquinho, um pouquinho, fica bom, mas para ligar é difícil Quero dizer quando estás num ambiente numa festa Que os homens sempre não dançam Sou auze, goduro e tarrachinha Tarrachinha é fácil É só... Estou minas na boa É 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 Como é que foi? É Ensinar, de certa forma, a cabo, se não pôdes aprender um espaço de quizomba Foi boa, né? Por mais que eu já tenho que pensar nesse rabo, né? Mas foi boa. Foi uma pessoa que aprendeu com facilidade o cabo-sinúpe? Sim, uma pessoa que aprendeu com muita facilidade e usou muita calma além disso. Muito bem. Normalmente tu costuma lidar com pessoas que vêm assim, cruas, como o cabo-sinúpe? Sim, sim, muitas. Mas o cabo-sinúpe veio cru e saiu daqui já semi-maduro. Saiu semi-maduro porque ele queria aprender, apresentou a vontade de aprender, além disso. Em poucas horas? Sim. O segredo então é a força de vontade, não é? A força de vontade de aprender. Nos leva mesmo a conseguir. Sim. Mas sem força de vontade, o cabo-sinúpe também, pelo que eu sei, andou-lhe a pisar, que andou-lhe a pisar. Isso acontece todos os dias, né? Porque eu já estou habituada a pisar, o piso, o piso da pessoa, principalmente dos alunos. Já estou habituada. Mas vai estar com um sapatinho, com uns tênis? Tanto faz, tênis, sapato, salto alto, tanto faz. Já tem jeito para dança, o cabo-sinúpe? Tem jeito, tem jeito. Um tem de discutir, tem jeito para tudo. Para além de que ele é extrovertido, ajuda muito na aula dos professores. Aqueles alunos que chegam tímidos, nós não conseguimos trabalhar. Temos que, pelo menos... Soltar um bocadinho. Soltar um pouquinho, fazer com que ele faça alguma ginástica. Isso ali é que ele consegue entrar e fazer o seu espaço. Mas o cabo-sinúpe não está me dando nenhum trabalho. Soltar um bocadinho.